Bom dia, meninas. Bom dia. Que Deus nos abençoe muito nesse dia de hoje, né, gente? Que ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo aqui, já te convido a se inscrever, deixar seu comentário que ele me ajuda muito. É que às vezes você tá passando por aí, né? Dá uma olhada. Gente, olha aqui. Achei que ia chover ontem, não choveu. Gente, mas aqui tá um sol pra cada um. E olha lá, hein? Tá quente, tá quente, muito quente. Mas hoje nós vamos ver aqui, presta atenção nisso, meu povo amado. Olha isso. Olha que espetáculo de planta. Rasgou aqui que veio que é uma beleza. Aqui, ó, eu tirei porque fiquei com medo, né, de chuva. Olha isso, gente. Dá até sim. Deixa eu ver se desse jeito aqui. Olha que espetáculo, gente. Que coisa maravilhosa. Essa daqui, como eu plantei outras aqui, eu não sei se são da mesma, mas essa daqui, ó, é uma BLC Nobles Festival. Mas aí eu vou, depois que ela abrir direitinho, eu vou identificar ela. Mas olha isso, gente do céu. Olha a qualidade dessas folhas. Por isso que eu falo do tronquinho, né? Tronquinho é muito bom, gente. Reguei ontem, ó. Reguei ontem. Mas tronquinho é tronquinho. Mas tronquinho é tronquinho, né, gente? Acabou de regar, ele já seca, mas aí reguei ontem. Tudo dentro dos conformes. Olha essas folhas, que maravilha, gente. Ó, folhas lindas, 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 lindas. Maravilhosa. Maravilhosa. E é... Olha o brotão que veio. Que espetáculo de planta, gente. É muito bonita, muito bonita. Essa daqui eu não sei se é da mesma. Eu tenho que dar uma olhadinha. Agora eu não sei se é essa, que é a BLC. Tem outra plaquinha aqui. Ou era pra ter, né? Tem aqui, ó. Também tá falando que é uma BLC Nobles, ó. A hora que ela abrir todinha aí, que eu vou identificar direitinho. Mas olha a qualidade dessa folha, gente. Não é linda demais? Olha isso. Gente, tá quase rompendo. Olha o tamanho desse botão, gente. Praticamente o comprimento, ó. Do dedo até a palma da mão. Mas é linda, né? É maravilhosa. Olha essa espata, a cor dessa espata. Aqui, ó. Aqui também tem corzinha ali dentro. Eu acho lindo, gente. Quer ver aqui, ó. Essa coloração é linda, né? Ó. Até aqui no... No bulbo, né? Ó. Olha que coisa linda. É muito bonito, né, gente? É muito maravilhosa, ó. Ela já floriu ali, já floriu aqui, ó. Tá vendo? Ela é muito grata, gente. É muito grata. Muito grata. Mas não é linda, gente? Fala aí pra mim. Deixa aí pra mim nos comentários. É muito bonita, né? Maravilhosamente linda. As folhas dela, ó. Ó. É muito dura. Deixa eu ver quanto... Ó. Coloquei ela aqui. É em 2021. Mas é linda demais. Nossa. Não vejo a hora de abrir, né, gente? Apesar que eu amo ver desse jeito aqui, ó. Nossa. Amo. Sou apaixonada pra ver esses botões lindos e maravilhosos, né? O outro tá quase saindo lá de dentro, ó. Tá vendo? Quase saindo lá de dentro. Tá quase rompendo. Quase rompendo. Que lindo. Que coisa linda. E aqui, ó. Tem uma maravilhosa aqui também, ó. Já, já vai... Já, já vai sair, ó. Olha isso, gente. Vê se isso daqui pode ficar lá no tempo, ó. Se chover e regar, a gente perde. Eu rego aqui embaixo. E quando eu vou regar as folhas, eu puxo ela um pouquinho pra cá, assim, ó. Pra me regar folhas, pra regar aqui... Regar bastante aqui, né? Então, eu tô sempre tomando esses cuidados, assim. Porque se não tomar esses cuidados, a gente... A gente não compra orquídea pra morrer, né? Quem aí compra orquídea pra morrer? Ninguém, né? E aqui, ó. Se entra água aqui dentro... Um abraço. Ah! Não resiste. Então, ó. Ou pra me regar, ou eu ponho um saquinho aqui, ou então eu faço isso, ó. Faço isso aqui, ó. Rego aqui. Rego aqui embaixo. E tem que regar, porque é pedra, né, gente? Ó. Olha isso, ó. É pedra. Tem que regar, né? Mas é assim. É assim que nós vamos levando nossa vida. É assim que as coisas acontecem. E é... A gente tem que cuidar. Agora, eu vou falar uma coisa. A gente, tendo esses cuidados básicos, gente, vou regar, ó. Aqui, como ela já tá um pouquinho pra cá, eu faço isso, ó. Venho, rego tudo aqui, ó. Rego tudo aqui. Aí, deixo escorrer um pouquinho de água aqui dentro. Aí, pronto. Aí, eu tiro. Pronto. Ela tá regada. Hoje, eu vou ter que regar um pouquinho aqui com o borrifador, porque tá muito quente. E ela tá debaixo do telhado, ó. Tá vendo? O telhado vai até ali, ó. Ó. Dali pra lá, são orquídeas que pode pegar chuva, que não tem brotação, não tem... É... Não tá saindo espata, né? Então, ali eu posso deixar. Agora, tá desse jeito aqui, ó. E assim, aí eu tiro debaixo do sombrite. Deixo só aqui. Igual essa daqui, ó. Ó. Tá vendo? Espata, espata. Ó. Cheio de espatinha. Então, essas eu tiro pra não pegar chuva. Mas passou isso também, ó. Aqui, ó. Aqui tá com... Aqui tá com duas espatas. Então, assim eu tiro. Tá bom, gente? Queria mostrar ela pra vocês, que ela tá muito linda, muito maravilhosa. Fiquem todos com Deus. Um bom dia pra todos. Um beijo. Um beijo.